Traços delicados, cores vibrantes, imagens que transmitem emoção e muitas vezes brasilidade. Dezenas de muros de casas e comércios de Trindade e várias outras cidades pelo país são a tela do artista plástico Fábio Gomes. Sua galeria quase sempre é a céu aberto e acessível ao público. É muito bonito pra gente apreciar essa arte dele. Um artista bom demais pra poder estar fazendo essa arte pra gente ficar mais feliz, contente com a rua, com o setor. É maravilhoso. Há um dom divino. Era servente pedreira e tipo assim, mas eu sempre fui apaixonado em arte desde criança. Na escola só ficava desenhando a sala, infelizmente aprovei seis anos na quinta série. Por falta de oportunidade, por não ter escolaridade, fui trabalhar de servente com muito orgulho. E assim, lá os pedreiros me incentivavam, via meus desenhos e falavam, não, você tem que pintar. Aí como eu moro perto de Goiânia, Trindade, e via vários artistas, várias artes lá, grafite, e tipo assim, isso me inspirou a querer passar pra parede também. E assim, nunca imaginava que ia rodar o mundo inteiro, entendeu? Assim, uma pessoa que não tinha escolaridade, não tinha profissão, assim, sempre foi apaixonada a desenhar, mas só no caderno. Tipo assim, sair do papel e ir pro mundo inteiro. A arte do Fábio ganhou tantos admiradores que veio parar, olha só, dentro das casas de alguns deles. Seu Ledo, inclusive, fez questão de estar vestido igualzinho ali à pintura e gostou do resultado, seu Ledo? Gostei muito, eu sabia que o resultado ia ser esse, mas eu já conheci o Fábio das pinturas que ele faz na cidade, sabe? Assim, eu não conhecia. Então, um dia eu vi fazer um trabalho, resolvi chamá-lo pra ver, porque eu queria fazer. Eu tinha vontade de fazer com ele, porque eu sei que ele fez bem feito, entendeu? E tô pronto pra, se ele quiser fazer aqui nesses muros meus de fora, eu dou de graça pra ele. O cantinho é o preferido do seu Ledo. Faz lembrar a vida simples do campo. E não é que o Fábio conseguiu transmitir até mesmo a simpatia do trindadense? Um sorriso é sua marca registrada. Qual que ficou mais bonito, o pessoalmente ou o da graça? Eu acho... Nossa, se eu chamar minha mulher aqui... Não, ficou igual, viu? Agora, toda a vida eu fui bonito, sabe? Então, é igual, né? Mas eu tô muito satisfeito com isso. Eu conheci a primeira obra dele. A primeira que eu vi foi uma moça lá no setor sul, uma que tem a árvore saindo. E aquela foi a primeira que eu vi. Depois comecei a ver outras, né? E gostei de todas. Tá certo. Tá muito bem feito. Admirei e admiro o Fábio, viu? E a esposa dele também. Seu Ledo gostou tanto do trabalho do Fábio, que o convite se estendeu para o lado de fora da casa. Olha ele aí de novo. Um outro pedido foi para reproduzir um pouco do que ele viu durante uma viagem à savana africana. E ao lado, um pouco do nosso cerrado. Recebi o convite do Seu Ledo. Ele, tipo assim, gosta muito de roça, sempre foi da fazenda e tal. Gosta dessa cultura goiana. Chamou eu para pintar lá dentro e gostou demais. Já mandou pintar aqui fora tudo aqui. Praticamente virou uma mini galeria aqui. E ainda quer fazer mais os murais. E, tipo assim, eu gosto mais disso aqui pintar lá de fora do que, às vezes, pintar lá de dentro. E a gente sempre recebe convite até de homenagem também de pessoas que já foram parentes e tal. Quer fazer homenagem para estar lembrando. Fábio Gomes ficou mundialmente conhecido depois que a atriz norte-americana Viola Davis e a mãe da cantora Beyoncé compartilharam uma de suas artes. Essa da menina negra com seu black power formado pela copa de uma árvore. Dois anos depois, a pintura continua lá, viva e atraindo a atenção. Depois disso, os convites não pararam de surgir. Nem a pandemia freou os trabalhos. Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins, vários estados pelo Brasil. E até na Arábia Saudita ele foi parar. Lá eles reproduziam a arte minha e queria que eu fosse lá conhecer essa arte de perto e também me conhecer. O pessoal do governo lá que fez e mandou o convite, me chamou. Tipo assim, eu fui lá, vivi aquela experiência toda, mas nem acredito que eu, tipo assim, fui lá, entendeu? Que foi algo que foi um sonho, entendeu? Nós vivemos um sonho lá. E, assim, lá eles falavam que eu era, tipo assim, uma pessoa muito importante lá no país, que eu sentia honrado. E, assim, que eu inspirava muitos artistas lá também, entendeu? Inclusive a artista Nura lá, que reproduziu minha arte. E, tipo assim, foi algo lindo, entendeu? Ainda deixei uma arte minha lá também, algo bem brasileiro mesmo. E, tipo assim, quando eu vim de lá pra cá, eu reproduzi, tipo assim, uma arte representando eles lá, entendeu? Tipo assim, em forma de agradecimento pelo convite. Aí fiz o pessoal que estava andando mais nós, alguns lugares turísticos de lá e a cultura deles lá. Esses vídeos mostram alguns trabalhos de artistas locais que se inspiraram no estilo do Fábio. E ele, claro, quis retribuir o carinho. Dedicou um muro todinho à experiência que teve no Oriente Médio. Ao todo, já são mais de 600 obras espalhadas por aí. E já tem convite até pra Miami, nos Estados Unidos. Ao longo dos anos, Fábio conquistou admiradores e se consolidou como artista. Só que agora, a história dele ganha um novo capítulo. As pinturas deixaram os muros. E ganharam espaço, olha só, no papel. Suas obras vão circular todo o estado com apoio da Record TV Goiás, nos materiais publicitários e gráficos. Fábio foi convidado para conhecer a sede da TV e ver como ficou o material. A equipe de marketing preparou uma surpresa. E o resultado, ao ter em mãos suas obras, foi emocionante. Esse é o Celso, nosso designer. Oi! Celso, que é artista também. Foi o Celso que transformou a sua arte em arte também. E essa aqui foi a primeira arte minha que viralizou e tal, que eu fui conhecer do que a mãe holandês e a mãe da Beyoncé compartilhou. Foi bem no início da pandemia, a gente ficou muito preocupado, achou que ia parar tudo, nossa arte. E foi a época que a Noé mais trabalhou. Ela deu uma ajuda mesmo, que através dela eu fui conhecida em vários lugares, em vários países. E, tipo assim, de lá para cá minha vida melhorou muito e só foi espalhando minha arte para todo lugar. Ah, que legal. O verso e caderno também estão ali. Olha que lindo. Nossa, ficou muito lindo, gente. Isso aqui são algumas das minhas artes, porque em torno de oito anos eu acho que eu pintei em cerca de 600 paredes. Você está até emocionada. Eu fico emocionada demais. E assim, ela sabe desde o início, tanto foi difícil saber chegar onde chegou. É muito lindo, é muito lindo. Cleia é companheira de vida do Fábio e responsável por trazê-lo para Goiás. É a fã número um do artista e quem organiza a agenda e tudo mais que ele precisa. Ela nunca teve dúvidas de que o marido chegaria literalmente longe. Eu conheci o Fábio lá no Mato Grosso, né? E ele estava lá meio perdido lá. E aí eu recatei ele para mim, trouxe aqui para o Goiás. E aqui no Goiás que ele começou a pintar. Sempre acreditei na arte dele, dei a maior força para ele. Incentivei ele mesmo. Primeiramente, eu falo que eu sou a fã número um dele. No começo da carreira do Fábio, ele passou por muita dificuldade, entendeu? Não foi fácil. A gente não tinha nem dinheiro para comprar material e pouco apoio das pessoas, né? Mas aí, com o tempo foi passando, a gente foi conseguindo, né? Confiança das pessoas e a arte do Fábio foi aparecendo mais. Mas no começo, o começo foi muito difícil. É muito gratificante. Fiquei muito feliz. Estou muito feliz até agora. Agenda, calendário, tudo tem a marca do Fábio. Marcos, que é gerente de marketing, falou do motivo de escolher as obras do artista. A gente da Record tem buscado muito valorizar o que é de Goiás. Então, a gente tem, tradicionalmente, todo ano a gente faz o nosso caderno, o nosso calendário. E para 2023, a gente queria fazer um resgate da goianidade, valorizar o que esse Estado produz. Aí, conversando com a equipe, Carol, Celso, que fazem parte da equipe de marketing, a gente falou, vamos buscar um artista que traga essa representatividade e chegamos ao trabalho do Fábio. Começaram os testes, o trabalho ficou muito bacana, a direção aprovou e aí a gente foi atrás do Fábio para pedir autorização a ele para poder utilizar o material. E prontamente eles aceitaram e o resultado foi incrível. O webdesign Celso explicou como planejou tudo para que o maior destaque fossem as pinturas. Os grafites do Fábio, eles falam por si só, né? Então, eu tentei buscar ali um pouquinho de uma coisa mais minimalista para poder deixar os grafites ainda mais em destaque, né? Porque eles são muito bonitos, então eu trouxe um pouquinho mais a cor azulada, uns tons de azul para poder valorizar ainda mais essa arte que tem a cara de Goiânia, né? O destaque é ele, a obra dele. Com certeza. E a gente fez questão de deixar isso em destaque. Música O material vai para as mãos de parceiros da Record e de admiradores de Fábio. Ixi, eu vou ficar satisfeito. Eu quero que vá. Eu quero que vá para fora de Goiás. Que eu chegue até onde ele chegou. Eu não posso ficar só na Trindade, não. Eu tenho que ir embora de Trindade. Lá ela vai ser mais reconhecida do que aqui, na minha sala. Para todo mundo que passar ver. Música Música